Não pare diante das afrontas A honra vai chegar no tempo certo Não pare diante dos seus inimigos O Deus que dá vitória está contigo Levante em nome de Jesus e vá em frente Tem uma porta aberta pra você passar Não pare diante das ameaças A honra no tempo certo vai chegar Eu vou fazer com você como fiz com Mardokeu Diante dos seus inimigos eu vou te exaltar Se armaram uma forca pra você É nelas que eles vão se enforcar Eu livro, exalto e faço como quero Derruba o inimigo pra te colocar de pé Não pare, não murmure, não duvide Vá em frente que hoje eu vou honrar a tua fé Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio, sujeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio do jeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Por você Diante dos seus inimigos não pare Diante das afrontas não pare Diante da calúnia não pare Não pare Diante dos inimigos não pare Diante das afrontas não pare Diante da calúnia não pare Não pare, não pare Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio do jeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio do jeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Por você Eu limpo, exalto e faço como quero Derrubo o inimigo pra te colocar de pé Não pare, não duvide, não murmure, vá em frente Que hoje eu vou honrar a tua fé Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio do jeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Eu sou contigo, eu conserto e quebro E faço o vazio do jeito que quero Eu saro, eu curo, exalto e amado Levanto e derrubo e corto o laço Por você Por você